Quem pega a estrada já notou que mesmo com o tempo frio em Goiás, os incêndios continuam acontecendo. Só nesse fim de semana em Goiânia, três incêndios foram registrados pelos bombeiros em diferentes pontos. No residencial Eldorado, os bombeiros foram acionados para apagar um fogo próximo a um condomínio. Pessoas que trafegavam na BR-060, próximo ao residencial Goiânia Viva, registraram incêndio na vegetação. A fumaça podia ser vista de longe. O mesmo aconteceu na GO-070. A fumaça chamou a atenção dos motoristas. O tempo seco e frio, ao contrário do que muita gente acredita, acaba contribuindo para o aumento nos casos de incêndio. A gente fala muito da questão da regra dos 30, que ela é bem fundamental. Que é a temperatura acima dos 30, a umidade abaixo dos 30 e a velocidade do vento acima dos 30 km por hora. Apesar de a gente estar com essa temperatura um pouco abaixo do que normalmente nós estaríamos nesse período, os outros dois fatores ainda continuam acontecendo. E isso faz com que os incêndios, a tendência daqui até o final do ano é aumentar. No dia 13 desse mês, equipes de brigadistas e também dos bombeiros tiveram que trabalhar durante cinco dias para controlar o fogo no Parque Nacional das Emas. Segundo o diretor do parque, cerca de 28 mil hectares foram consumidos pelo fogo. Se comparado ao mesmo período do ano passado, 2021 já preocupa a equipe do Corpo de Bombeiros. É que de janeiro até agora, o número de incêndios já ultrapassa o do ano passado. E olha que nós ainda nem chegamos no período de calor intenso. Até junho desse ano nós tivemos 2.502. E se a gente comparar isso com o ano passado, que foram 2.156, esse ano nós já temos um incremento acima de 16% nestes números. Colocar fogo em vegetação sem a autorização dos órgãos responsáveis é crime. Nós temos tanto o Código Penal, em seu artigo 250, em que ele prevê a pena de reclusão de três a seis anos mais multa, assim como também a própria Lei de Crimes Ambientais, que no seu artigo 41 também prevê reclusão e multa.